Comprava os negócios no AliExpress, vendia pra amigo, pô, se eu soubesse disso na época, ia ser um dos primeiros dropshippers. Conheci essa internet com as ideias que eu tive todas teriam dado muito certo. Marca de camiseta, pô, se tivesse o interesse de tráfego pago na época, teria dado muito bom isso aí também, mas enfim. Tentei fazer uma tenda de açaí também, isso aí nem cheguei a fazer a tenda, era só um projeto no estacionamento de um amigo, então... Fui tentando fazer coisas porque eu, sei lá, sempre tive essa brisa de ter um negócio meu, ter uma ideia, empreender, porque eu vi que pessoas que tinham a vida que eu queria ter eram empreendedores e tinham alguma ideia, tinham algum negócio e era isso que eu queria. E aí, um pouco, quando eu tive a ideia do YouTube, já tinha entrado na faculdade e, assim, eu odiava a faculdade, entrei na economia, né, forçado, porque pra ser alguém na vida ali na família, né, tinha que fazer uma faculdade. Então, entrei na faculdade de economia e... Ah, tem um agravante, uma coisa, um ponto importante também que passou, nasci numa família boa e quando eu tinha uns... Não foi do nada, assim, né, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, mas os pais quebraram quando eu era adolescente. Então, isso... Então, os pais eram empreendedores? Sim, eles tinham uma produtora que fazia comercial pra televisão e tal, tipo, filmavam os comerciais, produziam. E aí, a produtora faliu, eles separaram, não, a produtora faliu e tal, não sei o quê. E isso já foi intensificando essa minha ideia de, pô, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E aí, pô, entrei na faculdade forçado também e isso aí foi intensificando. E aí, pô, quando eu já acompanhava alguns canais de pegadinha no YouTube na época e não fazia a menor ideia que dava dinheiro no YouTube. E eu ficava olhando o que os caras faziam e falava, nossa, esses caras são muito loucos, os caras fazem isso só por ser famoso, pra ganhar view, e os caras são idiotas. Aí, falava, jamais faria isso na minha vida, cara. E aí, eu até lembro, foi na época que lançou o clipe do Gangnam Style, aquele maluco coreano que viralizou pra caralho aí no papo de bar, assim, na faculdade. Alguém falou, pô, esse cara deve ser ganhado muita grana com esse vídeo no YouTube. É o quê? Ah, YouTube paga o quê? É, YouTube paga por view. É o sério? Aí, pô, esse dia eu fui pra casa, comecei a pesquisar quanto paga, não sei o quê. Esse dia eu já descobri o Social Blade. Acho que eu fui um dos primeiros no Brasil que eu falava inglês, né? Aí, virei a internet e comecei a olhar quanto que os caras que eu assistia ganhavam, né? Sim. E aí, eu vi, pô, os caras ganhando 60 mil dólares por mês, gravando pegadinha, viajando o mundo, liberdade. Falei, meu Deus, é isso. Vou de all-in nessa porra, vou ganhar dinheiro. Pô, a ideia de gravar um vídeo, postar na internet, sem depender de ninguém, sem trabalhar pra ninguém, e ganhar dinheiro com isso, ganhar vida com isso, na hora, eu falei, meu, eu preciso fazer isso, cara. Esse caminho aqui que eu tô fazendo da faculdade versus isso, meu Deus do céu, essa vida aqui é muito melhor, é isso. E aí, eu era tímido pra caralho, introspectivo pra caralho, e o meu amigo que me apresentou a ideia de fazer pegadinha era aquele cara, meu, extrovertido, falando pra caralho, que chega no rolê, né? Pega o microfone ali, todo mundo fica passando mal de rir, ele fica falando. Aí, eu chamei ele e falei, PG, cara, a gente vai fazer isso aqui e tal, aí me dera, pô, eu vou fazer o backstage, vou ter as ideias, vou filmar, vou fazer isso, e ele vai ser o loucão que vai fazer as pegadinhas. Só que aí, a gente foi tentar gravar, também, não desenrolou nas pegadinhas, falou, pô, isso não é pra mim e tal. E eu fiquei com essa ideia, falei, não, eu preciso fazer isso. Aí, eu falei, vou ter que eu fazer essa porra, né? Aí, demorei quatro meses pra conseguir fazer o meu primeiro vídeo pro YouTube. Tipo, saia pra gravar as pegadinhas, ficava andando na rua, arrumando desculpa pra não fazer as cenas, ou fazia as cenas, ficava uma merda, achava uma merda, enfim. Postei o primeiro vídeo no YouTube, em um mês, pegou um milhão de views, primeiro vídeo, deu 10 mil inscritos. Aí, foi até um pouco de sorte ali, talvez... Pô, tu deu um tiro muito certo ali de primeiro, então. É, mas eu fiz uma ideia também que... Mas foi bom, assim, o vídeo era bom, não foi um negócio de sorte. Eu achei uma bosta, mas a galera gostou bastante. Mas esse YouTube gostou. Prendeu as pessoas ali, nem sabia o que era retenção, algoritmo, porra nenhuma. Fiz até tráfego pago na época. Eu postei o vídeo, aí veio aquela mensagem do Google, né? Pô, você ganhou 50 reais se você colocar 100 reais de anúncio. Pô, de graça? Vamos colocar isso aí. Aí, eu lembro que eu peguei o dinheiro, fui olhar como é que fazia pra rodar anúncio, tá? Aprendi ali na época, na hora. Olhei quais que eram os canais de pegadinha que existiam no YouTube naquela época. E mandei o meu vídeo pra quem estivesse assistindo o vídeo desses canais. Intuitivamente. Falei, pô, quem vai gostar do meu vídeo? Quem gosta de pegadinha. Peguei lá, um por um, acho que tinham nove canais que faziam pegadinha no Brasil na época. Mandei o anúncio lá. Esse anúncio trouxe, sei lá, esses anúncios trouxeram 3, 5 mil views. Foi o suficiente ali pro algoritmo... O vídeo tinha métricas boas hoje na época. Eu nem sabia o que era isso, nem sabia de recomenda. Não sabia porcaria nenhuma. Foi um golpe de sorte mesmo. E aí, do nada, assim, o vídeo começou a crescer 20 mil views por dia, 30 mil views por dia. E viralizou o primeiro vídeo. Demorei dois meses pra gravar o segundo vídeo. Esse foi o meu primeiro canal no YouTube. BaroneTV. Chamava-se um canal de pegadinha. E aí, não ganhei dinheiro nessa época. Achava que o YouTube pagava... Eu tinha pesquisado lá fora, né? Um dólar a cada mil views. Então, um milhão de views eu ganharia mil dólares. Falei, pô, se eu fizer 3 milhões de views, ganhar 3 mil dólares por mês... Eu tô rico, tô feito, é isso. Tu é aqui de São Paulo? Sou de São Paulo. 3 mil dólares por mês, tá bom, hein, pai? Na época ainda, 10 anos atrás. É, tá doido. Nem almejava ganhar 60 mil dólares por mês. Eu falei, meu, se eu fizer 10% do que esse cara faz e conseguir ganhar 6 mil dólares por mês... Falei, gravando o vídeo e viajando, eu tô rico. Tem custo, né? Tem uma câmera aí... Enfim... Aí... Esse canal eu não ganhei dinheiro porque eu achei que eu ia ganhar um milhão de views. Falei, caramba, cadê meus mil dólares, né? Entrei lá num dashboard pra ver. Aí tinha 90 dólares. Esse negócio deve estar legado, né? Já já vai aparecer. Aí fui descobrir de CPM, RPM, que no Brasil era diferente, varia por nicho e tal. Então, assim, esse primeiro canal eu consegui um volume de views, mas não ganhei dinheiro nenhum. Isso 빌� w 35 Ons. Tá com a redação. SãoKS Que? QueREZ são...